O Ministério da Saúde protocolou nesta terça-feira, dia 23, junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pedido de análise para o medicamento Tecovirimat, da empresa Siga Tecnologes, indicado ao tratamento de pacientes com risco para desenvolvimento da varíola dos macacos nas formas graves. Também foi protocolado pela pasta pedido de avaliação da vacina Vírus Ancara Modificado, vacina Ginius, do fabricante Bavarian Nordic, para a prevenção da doença com a dispensa de registro do produto. Na avaliação, a Anvisa vai considerar diretrizes regulatórias estabelecidas em resolução publicada no último dia 19 e o fato de o medicamento e a vacina terem sido avaliados por autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes à Anvisa. O processo de análise vai passar pela Comissão Técnica da Emergência Monkeypox, criada pela Anvisa. O prazo para a decisão é de sete dias úteis. Segundo a Anvisa, todos os esforços vão ser aplicados na condução do processo de avaliação. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Vladimir Filipin.